Hey, amigos! Aqui é o Gifaluga de Norte, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje estou aqui em um game recomendado por muitos de vocês, que é o anime Taikon, galera. Um Taikon muito legal aqui, que eu tava jogando um pouquinho, farmando, e já percebi que a movimentação dele, o jogo tem qualidade. Então, eu tô muito ansioso pra fazer a minha fábrica, que no caso eu escolhi o Goku. Temos aqui, galera, o Dragon Ball, que é o que eu escolhi, Dragon Ball Z, temos o Death Note, temos também o Naruto, My Hero Academia. Eu só não sei se é um específico, sim. Eu pensava que era, sei lá, qualquer um, vai que, né? Já pensou? E o Tokyo Ghoul, né, galera? Temos aí uma galerinha também, o Thomas Gamer, o Kratz, temos o Sir Camelo e o Pedro. Eu comprei um servidor VIP, então você pode ter oportunidade de entrar no meu servidor. É só você ficar atento ao meu Twitter ou lá no Discord dos inscritos, beleza? Que eu sempre tô tentando anunciar nas lives. Então, se você é aquele amigão, já deixa aquele socão nesse likeão aí, mostra que você é mais de 8 mil e deixa aquele likezão, beleza? Vamos chegar a mais de 8 mil likes, igual a força do Kakaroto. E é isso, galera. Vamos nessa, que a galera tá dançando, animada e feliz. E vamos lá. Eu já deixei juntando o dinheirinho, como eu falei, então já vou adiantar um pouquinho aí o processo do que eu preciso fazer, né? Então, vamos nessa, galera. Deixa eu pegar meu dinheiro aqui. Opa, tem bastante dinheiro. Que isso? Tá na porrada? Tá na porrada? Olha que da hora, galera. Tá na porrada? Pera aí. É porradaria, mano. É porradaria. É muito bem feito mesmo, galera. Então, deixa eu comprar mais alguns droppers aqui. Porque eu fui ligeiro, já fiquei farmando aqui. E aí eu já vou adiantar o processo de conseguir dinheiro. E assim a gente já vai ficar forte rápido, galera. Temos aqui também, pra conseguir mais dinheiro. Temos aqui, você pode comprar. São ienes? Tem duas vezes cash. Isso daqui me chama muita atenção, isso duas vezes cash aqui, galera. Olha só. Ao comprar dinheiro, ele fica salvo no seu banco, quando você sair. Isso daqui é o diferencial, isso é legal. E eu espero ter bastante atualização deste Taicon. Espero que sempre renovem, né, os heróis aqui, os animes. Porque isso é legal, né? Você está gravando? Oi? Olá? Olá, estou... Deixa eu avisar pra ele que eu estou. Avisar que eu estou sim, porque é o Godenote, né? É o Godenote, é o Godenote. Caramba, a gente ganha muito dinheiro aqui, galera. Não é demorado. Eu queria fazer um Upgrader, né? Ou comprar um Super Doppler. E aqui você pode batalhar com os NPCs, galera. Com os NPCs também. Por exemplo, eu sou level 1. Então, eu tenho que enfrentar NPC level 1. Então, você tem que procurar aqui level 1, que é do seu level. Porque se você for tentar enfrentar um NPC mais forte, você vai tomar uma surra, né? Então, o Super Saiyagod... Saiyagod... Ó, consegui... Ali é level 16, tá vendo? 16 e level 50, galera. Então, você precisa fortalecer os seus músculos, batalhando com os NPCs aqui de level 1. Para si você conseguir se tornar cada vez mais forte. E assim, depois você pode ir batalhando com outros jogadores. Ah, roubou minha kill? Ah, não. Vou ter que arrebeitar. Vou ter que quebrar a cara dele. Depois, eu acho que vai ter os poderes. Porque tem o Morph. Fica no segundo andar. E nós temos também os poderosos poderes do Kakaroto, galera. Que a gente libera também logo logo. A gente pode liberar no início com Robux. Ou a gente pode liberar logo depois, né? Comprando mesmo com o dinheiro que a gente vai juntando o nosso Taiko. Ah, ajuda o nosso brother aqui, o Camelo. Ai, meu Deus do céu. Agora ele virou para mim. Fui tentar ajudar, né? A gente foi tentar ajudar o amigo aí, chegando na voadora. E agora a gente está fugindo também. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Corre, corre que ele está bruto, galera. Sai que o cara está doente. O bichão está doente aqui. Opa, level 2. Será que tem upgrades? Tem upgrades, galera. Olha só. Temos upgrades aqui. Ataque, defesa, HP e stamina. A gente pode comprar tudo isso. Cara, que legal, galera. E do lado direito nós temos aqui o tutorial. Apertando o F, você dá uma porrada. Aí você vai lutando com os NPCs para ganhar um XP extra. E um cash extra, na verdade. E construindo o segundo andar, você desbloqueia o Morph do personagem. Então o jogo já deixa as dicas aí, né? Vamos nessa. Vamos quebrar daqui, mano. Oh, só que... Vocês querem porrada, mano? Você quer porrada? Então vem para a porrada e tal Godelot. Acho que está forte. Está pensando o quê? Deixa eu pegar isso daqui para mim. Peguei? Não sei. Tem um negócio vermelhinho ali. Eu não sei se é XP. Vem cá e tal, mano. Estou dando uma esporrada lá. Pô! Godelot está forte para caramba. Dando 8 de dano, mano. Será que eu ganho XP também? Parece que dá, né? Então assim, galera. Recomendo você enfrentar o NPC do que ficar se enfrentando aqui. Porque dá mais XP. Vale mais a pena. E vamos nessa. Vamos continuar batendo. Olha só. Toque o gol ali. Beleza. Vamos arrebentar isso daqui. Deixa eu ver o Shops. WXP, Extra Dropper. Tem muita coisa aqui que se vocês aceitarem, eu posso comprar, posso fazer esse investimento e trazer mais episódios. Lembra da série Fábrica de Heróis? Agora é Fábrica de Animes, meus queridos. Que saudade que eu estava de trazer um Taiko no canal. Vocês não têm ideia. Dropper 3. Ah, é? Quer mais o Fight? Quer mais o Fight? É. O legal é que quando você compra essas coisas com o books aqui, eles são permanentes, galera. Então você não precisa ficar recomprando, né? Então o Taikon veio pra revolucionar. O Taikon veio pra bombar, né? Isso é legal. Isso. Nossa! Eu nem tive esse meu HP. Pode não. O Godenot vai voltar aqui e vai te quebrar aqui, ó. Xala! O quê? Que xala! Vem aqui que o Godenot vai te socar a... O cara, mano. O cara tá dando double jump. Eu nem sabia que tinha isso. Toma. Só voadora. Pow, pow! Tomou da cara. Beleza. Agora eu vou comprar o nosso Upgrader, que já tá na hora, né? Vou comprar aqui o Upgrader, porque aquele ali é o Dropper. Dropper. E conforme a gente vai comprando as construções, a gente vai ganhando também experiência. Isso é muito legal. Vou comprar aqui as paredes. Porque daí a gente já vai começar a entrar na era do próximo, né? Próximo lugar. Ah, trollei! Trollei! Era isso que eu queria... Nossa, que delícia trolar, véi. Podemos comprar aqui... Oh, o Apple Machine? Uou! Comprar uma... Que isso? Isso é legal, hein? Power Ups. Eu quero comprar os Power Ups, galera. Meu Deus. Extra, extra... Tá. Extra HP. Temos aqui a parte das celas, né? Vou comprar isso daqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Aí agora vai começar a poder comprar o próximo, né? Só que eu vou comprar essa arma aqui, galera. Que eu quero muito ver se dá pra usar contra os NPCs, né? Porque dependendo, a gente pode usar no NPC level alto. Aí a gente consegue... Conseguir uma Shuriken, mano. Será que é bom? Deixa eu ver se é bom. Nossa, 18 de HP. 19. Pô, 19. Caramba. Sabe o que que tá aparecendo? Se vocês... Eu não sei se vocês conhecem. Mas o dano que aparece é do Runescape. Me lembra do Runescape isso daqui. Muito legal. E eu já consegui muito dinheiro, né? Deixa eu comprar iluminação. Deixa eu comprar aqui. Dá pra comprar muita coisa. É rápido, então não é demorado. Deixa eu comprar aqui mais força. Porque o Goldenote gosta de força, né? Nossa, eu tenho ponto pra caramba. Agora que eu vi. Desculpa, galera. Eu não tinha parado pra... Olhar... Atentamente. Então você tem que ficar olhando aqui, ó. Os Skill Points, né? Tapiou. Tapiou ali. Trollou. Beleza. O segundo andar custa 10k. Então, esse Tycoon aqui não é demorado. E de início, você vai ter... Esse daqui, galera. Que é manual. Você vai clicando, clicando. E vai conseguindo dinheiro. Pra você... Depois comprar os próximos droppers. Por isso que eu, no início, já tinha farmado um pouco, né? Porque eu fiquei clicando aqui pra conseguir um dinheirinho. Então, de início, você precisa juntar. E é rápido. É um Tycoon rápido. Não é demorado. Se você comprar as coisas também permanentes, fica mais rápido ainda. E é isso, né? Eu tô muito afim de trazer uma série. Da mesma forma, trazer a série com os inscritos. Igual eu tô trazendo aqui hoje. Aqui é os inscritos que entraram. Porque quando eu pego o servidor privado, não é só pra mim. Então eu compartilho com os inscritos. E daí vocês entram e já participam, né? O Morph, Mega Dropper, 15k. Parei de 5k. E eu quero o Morph. Eu quero primeiro o Morph. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar meu dinheiro, né? Pra comprar o Morph. Porque depois que eu comprar o Morph, é GG. Vamos atacar, então. Ah, dá pra atacar o NPC. Então vale muito a pena. E saiu voando. Será que eu consigo eliminar aquele de level 50, galera? Eu acho meio difícil. Mas a gente pode tentar atacar. Eu derrubei. Ele é muito forte. Ataca. Olha, tá tentando me atacar aqui. Olha, traiçoeiro. Olha que traiçoeiro aqui tentando me atacar. Que isso? É muito troll, né, mano? Oh, oh, oh. Oh. Vamos correr, galera. Aperta shift e corre. Opa, sai aqui. Por que eu vou atacar o level 50, mano? Por quê? Toma aí. Vem. Se você passar pela minha porta, acho que você vai se tapear. Ah, eu tô sem energia. Morri. Faleci. Beleza. Quanto de cash? Eu tô com 630 de cash. Já tô com 9k, galera. 9k de cash. O próximo é 2k. Então quando você venha falecendo o jogo, você paga mais caro. Então toda vez que você for pra comprar uma nova arma ali, vai ser mais caro. Então, muito legal. Porque nessa parte aí, legal. Eu curti. Vamos nessa aqui. Deixa eu eliminar. Acabar com ele. Olha a minha força agora. Tô dando 10 de dano, galera. 10 de dano. Tô extremamente forte graças aos meus atributos. Olha, tem dinheirinho no chão ali, hein? Level 4. Vamos acabar com esse level 2 aqui. Porrada nele. Porrada nele, mano. Só porrada aqui. Eu tô esquecendo de pegar o cashzinho do chão. O cash no chão parece GTA. Pega o que os NPCs dropam. Isso aí, ó. Eu não posso esquecer, não. Não fique desateito aqui. Porque senão você pode perder mais um dinheirinho. E pode perder um HP extra, né? Boa. Que isso? Tem alguém atacando bobo ali, mano. O cara atacando bobo. Vou pegar esse level 7 aqui. Lembra desse level 7? Lembra? O level 7 serelepe aqui que tava correndo atrás da gente. Atrás do nosso amigo do Iliço e tal. Aí, ó. Arrebentamos a cara dele. Level 3. Eu tô com metade do HP já. Bora. Arrebeita. Beleza. Não dá muito XP. Eu acho que o level 7 dá mais. Aquele ali é level 8. E tem um level 5 ali. É, vamos pegar o level 5 porque tá um nível acima da gente. A gente consegue eliminar ele tranquilo, galera. O jogo dá essa oportunidade da gente pegar esse tipo de nível aqui. Arrebeitar a cara dele. Olha lá. 15 de XP. Boa. E vamos lá, galera. E o dinheiro tá indo lá na nossa conta, né? O dinheirinho tá sendo fabricado. E a gente tá aqui só se deliciando. Beleza. Vamos aqui acabar com os outros. Eu queria saber se tem barrinha de XP. Mas eu acho que não. Na verdade tem, aparece, né? Só que ela some, né? Eu pensava que tinha um na tela, assim. Direto. Mas ele só aparece quando você faz alguma coisa que ganha XP. Então vamos eliminar esse daqui. Dá pra eliminar ele tranquilo, eu acho. Olha lá, quando ele cai, é GG, galera. E eu recuperei... Eu tô esquecendo de pegar as coisas do chão. É, eu tô esquecendo sempre, né? O Denote esquecido. É que eu tô tão atrás do XP que eu tô esquecendo. Beleza, vamos acabar com isso daqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Maravilha. E vamos então, porque já deve ter o dinheiro. Eu chuto que já tem o dinheiro pra gente conseguir comprar o Morph do Goku, galera. Nossa, tem muito mais do que eu esperava. Maravilha. Vamos comprar aqui, então, o Morph. Será que o Morph vai ser bom, galera? Será? Cadê o Morph? Ah, está aqui. Que da hora. Deixa eu clicar. O Morph do Goku, galera. Nossa, que da hora, galera. Ó. É o Goku, galera. Conseguimos. Maravilha. Consegui o Morph do Goku. Que legal, galera. Caramba, curti muito, hein? Muito, muito show mesmo, galera. O que nós temos aqui? Muito legal o Morph. Muito bem feito. Realmente curti bastante. É realmente muito legal. Temos um Mega Dropper também pra comprar. Provavelmente vamos ganhar muito dinheiro, né? Com ele. Provavelmente. E eu gostei muito desse Tycoon, galera. Muito desse Tycoon mesmo, né? E aqui, ó. O Mega Dropper já vai dropando ali. Então, os próximos Mega Droppers já vai fazendo isso, né? E, meus amigos. Vou ficando com esse episódio por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado do game. E se vocês querem mais episódios, vocês vão ter que ser aquele amigão deixando likezão pra gente fazer aquela fábrica de animes, galera. Começamos aqui com o Goku, porque é um dos animes que eu mais, né? Curto. Ele fez parte da minha infância. Gosto de todos os animes aqui. Todos. Já assisti todos. Death Note já assisti. Do L. Dragon Ball. Naruto. Naruto Shippuden. Também já assisti. My Hero Academia. Tô acompanhando. E o Tokyo Ghoul, né? Só não tô acompanhando a última temporada ainda. Porque eu tenho que arrumar, né? Meus horários aí pra fazer isso. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado. Até a próxima aí. Falou! Tchau! Tchau!